Dona de casa, prece o passo, vá correndo aproveitar As ofertas do Santa Luzia, você não pode faltar Promoção e preço baixo, você só encontra aqui Mercadio Santa Luzia, no centro de Jaguarari É só ligar 369-2342 Liga agora, venha logo, e não deixe pra depois 369-2342 Mercadio Santa Luzia, promoção e preço baixo, todo dia E na compra de um refrigerante de 2 litros, ou 1 litro e meio da marca Coca-Cola Concorra uma TV de 32 polegadas Mercadio Santa Luzia, preço baixo, promoção todo dia